Vamos, então, progredir mais um bocadinho. Há dois... Para além de trabalhos sobre as constituições portuguesa, brasileira, espanhola, eu acho que há um livro muito bem feito, muito pequeno e muitíssimo bem feito, que seguramente conhecem, mas que, não deixo de lembrar, é um livro de Maurizio Fioravanti, chamado Constituições. Eu acho que naquelas 180 páginas é difícil fazer melhor e mais breve, tanto mais que ele começa no constitucionalismo antigo, medieval e contemporâneo. E tudo com rigor e com uma elegância que não é normal. Isto é da... Bem, vocês devem ter tradução brasileira ou espanhola. Há uma tradução espanhola, portuguesa, em Portugal não há. E isto, em Itália, é de... Se não me engano, de ir no molino. Bolonha. Claro que o Fioravanti tem outras coisas muito interessantes, mas são mais difíceis de encontrar. Tem os apontamentos para a história constitucional. Uma coisa chamada apuntis, sobre a história constitucional. Tem o sobre as liberdades públicas. São, creio eu, três livrinhos de capa azul. Mas que devem ter sido textos para alunos, porque não são impressos como... Enfim, são um género de impressão provisória. E que desenvolvem mais alguns destes pontos. Agora, este livro é um livro muito bom. Como de resto, nesta mesma coleção, são os livrinhos pequeninos, o de Mauro Barberi, de Barberis. chamado Libertad. É um outro livro bom. Nesta coleçãozinha há outros livros, mas outros eu não aconselho. Enfim, não me parecem tão bons. O livro sobre o Estado, por exemplo, não me parece um livro bom. Já o sobre interesse, mas um tema já um bocadinho fora do nosso assunto, parece-me novamente de Ornaghi. Lorenzo Ornaghi. É um livro também muito... É um livro sobre interesses e, portanto, é um livro muito interessante. Nomeadamente porque sublinha muito o facto de... Nós, quando falamos em interesses, parece que estamos a falar de uma coisa natural, dada aí interesses económicos, interesses sociais, parece que é uma coisa que... que é objetiva. Que todos temos os mesmos interesses de ser mais ricos, ser mais poderosos, etc. Bom, o tema de Ornaghi é justamente o caráter socialmente construído dos interesses. Isto é, os interesses são... ou melhor, a nossa visão e a perceção dos interesses, dos nossos interesses, é mediada por uma certa representação que nós temos da sociedade e do nosso papel nela. E, por isso, há sociedades em que o interesse é obter, tornar-se mais ricos, há sociedades históricas, as sociedades do dom, em que o interesse é dar, empobrecer, de alguma maneira. Há um estudo célebre, e é muito antigo, de Marcel Mosse, sobre o dom, sobre a dádiva, que justamente lida com povoações do norte dos Estados Unidos, do norte da costa, norte-leste dos Estados Unidos, povoações esquimó... não são bem esquimós, mas, enfim, que praticam essa... ou melhor, que têm uma visão do mundo cujo interesse principal é a dádiva ritual, é dar coisas. Isso também acontece em certos períodos da cultura grega, e acontece muito na cultura de Antigo Regime. Ainda ontem, estava a ler um livro que me foi oferecido aqui por um dos nossos queridos colegas, e falava-se, enfim, no caráter descontrolado das despesas das casas nobres. O que é uma verdade. Quando chegamos aos finais do século XVIII, muitas das grandes casas nobiliárquicas em Portugal, mas não apenas em Portugal, estão muito mal economicamente. Estão falidas. Há uma série de casas, grandes casas, que realmente são postas sob a administração de um juiz nomeado, um desembargador nomeado pelo rei, porque estão numa situação de insolvência, de falência. A própria coroa entrava em situações como essas. A coroa portuguesa não, mas a coroa espanhola teve uma banca rota estrondosa em 1527. Realmente tornou-se como a Islândia agora. Deixou de poder pagar. Bem, reparem que em 1527 é a altura, é uma altura de grande poderio espanhol. Não se pode dizer de maneira nenhuma que a Espanha nessa altura fosse uma pequena potência. Era a Espanha de Carlos V. Era a Espanha de Carlos V. E entrou em banca rota. Os seus prestamistas, as pessoas que emprestavam dinheiro, os banqueiros que emprestavam dinheiro eram genoveses, sobretudo, os genoveses saem e são substituídos por banqueiros judeus-portugueses holandeses. Na verdade, estes banqueiros holandeses, quase todos, eram judeus-portugueses emigrados de Portugal para a Holanda. E são eles que aguentam a monarquia espanhola durante praticamente todo o resto do século XVI. E, no entanto, era Carlos V no auge do seu poder. Era-lhes perguntar, mas porquê? Eles não sabiam fazer contas? Ou tinham uma fúria tão grande de gastar? Muita gente liga isto ao luxo, à corte, a atividades submetuárias, ao colecionismo. Como sabem, o rei de Espanha, o rei de Carvalho, enfim, de Espanha, eram colecionadores de quadros, tinham, juntamente com os reis de Inglaterra, tinham as coleções de pintura mais importantes da Europa e que gastariam muito dinheiro nisso. E que depois também liga-se isto à constituição das cortes, tinha muita gente à volta de si e o termo da gente à volta de si obrigava a gastar muito dinheiro, etc. Realmente não era bem disso que se tratava. Do que se tratava é que uma das virtudes do rei era a liberalidade. Ou melhor, uma das virtudes de qualquer pessoa era a liberalidade. Uma virtude que tinha sido teorizada lá pelos gregos, Aristóteles. Ser liberal era aquela pessoa que era mais... Ainda que possuísse, possuía como se não possuísse. cujo ideal era dar e ainda que tivesse, no fundo comportava-se como se não tivesse. O que vem depois dar na mundo de evidência cristã vem dar a caridade. Mas a caridade no fundo tem uma gramática diferente. A caridade explica-se por o amor ao próximo. Portanto, é uma virtude alternativa. Altruísta. Exatamente. É uma virtude altruísta. A liberalidade acaba por conduzir o altruísmo. Mas é uma virtude em si mesmo. É a virtude de quem dá para não ter. Independentemente depois... Não interessa bem a quem. Não interessa bem a quem é que dá. Interessa que se converta numa situação de não ter aquilo que a poesia romana e também grega mas sobretudo romanos definem como a áurea mediocritas. Aquela mediocridade dourada. Aquelas pessoas que têm pouco. Como os pastores que eram sempre as figuras que aparecem na poesia bucólica que realmente têm as ovelhas e pouco mais e a flauta para tocar para as ovelhas para encantar as ovelhas e não isso é com as cobras. E pouco mais e vivem aquela vida simples comem frutos do campo e etc. De modo que aqui não é tanto uma virtude altruísta é uma virtude de autodespujamento para realizar um ideal de contenção de autocontenção digamos assim de governo de si numa medida de autocontenção. Ora bom esta virtude que era uma virtude de toda a gente era também uma virtude do rei. Toda a gente devia ser liberal viver este ideal de liberalidade dar só que no caso do rei somava-se uma outra virtude que potenciava esta. Uma das outras virtudes do rei era a magnanimidade. a magnanimidade era como o nome indica ter uma alma grande e portanto fazer tudo em grande. De modo que o que o subnormal fazia em pequeno o rei devia fazer em grande. O subnormal era digamos mediocremente liberal e o rei devia ser magnanimamente liberal. A ponto de se dizer o seguinte como sabem na teoria das virtudes é uma virtude ou põe-se dois vícios um que é a virtude digamos que está abaixo da virtude está acima da virtude um liberal que não foi que estivesse abaixo da virtude era um como é que se diz mão dura subina subina exatamente vocês têm pão duro pão duro exatamente pão duro eu não sabia bem se era cabeça dura pão duro pão duro exatamente e nós dizemos furreta subina bom subina não se diz muito furreta e os espanhóis dizem pesetero bom então um tipo que tivesse o vício abaixo da virtude era um subina um pão duro pão duro exatamente e o que estivesse acima da virtude era um prodular exatamente era um prodular era um pródigo um pródigo como mais tarde se mais tarde se falará dos pródigos do século XIX um tipo que dá que dá tudo que esbanja a sua fortuna que dá inconsideradamente portanto esta virtude no seu extremo era um vício que era a prodigalidade no entanto como o rei somava liberalidade mais magnanimidade os doutrinadores diziam que no caso do rei o vício superior não existia porque por muito que o rei dava nunca excedia aquilo que devia dar portanto para o rei a medida da liberalidade era a máxima medida quer dizer que deixava de haver o vício da prodigalidade bom e o resultado é que a lógica das finanças a lógica do cálculo financeiro da fazenda do rei não era a lógica dos Estados de hoje mas os Estados de hoje estão quase nessa também sobretudo nos Estados Unidos a lógica era dar se forem ver as contas as contas do Estado da coroa em Portugal por exemplo no século XVII vi em que as coisas andam normalmente deficitárias normalmente deficitárias e o que é espantoso é que andam deficitárias por causa de duas coisas que se podiam evitar mas nomeadamente por causa de uma que se podia evitar por causa das mercês regias por causa das dádivas do rei ora a dádiva é uma atividade gratuita dá-se ou não se dá porque se não é uma dádiva se é uma obrigação então aí já se trata de outra coisa a dádiva é gratuita o rei o dá ou não dá mas na verdade é gratuita do ponto de vista estrito da lei só aí é que é a gratuitidade mas do ponto de vista dos deveres morais dos deveres que se ligam às virtudes a dádiva é obrigatória o rei tem que pagar nomeadamente pagar com aspas tem que pagar os serviços que lhe fazem os vassalos fazem-lhe serviços claro que os vassalos rigorosamente fazem-lhe serviços também gratuitos não são obrigados não são obrigados a prestar-lhe serviços concretos nomeadamente serviços económicos e serviços militares e portanto é um dom é também um dom dos vassalos só que entramos numa espiral muito bem descrita pela teoria moral da altura entramos numa espiral numa espiral que na verdade é inacabável os vassalos prestam um serviço o rei fica agradecido um serviço liberal não eram obrigados a prestar e de modo que o rei porque se tratava de um serviço não obrigatório o rei ficava agradecido e a garantidão mais a liberalidade faziam-no recompensar o vassal com mercês e o vassal que recebia as mercês ficava agradecido e a garantidão mais a liberalidade faziam-no prestar mais serviços e assim sucessivamente até que isto ia sempre crescendo era como uma bola de neve que ia crescendo e conduzia finalmente a uma e conduzia finalmente a bancarrotas porque porque toda a lógica financeira da fazenda era dominada não por uma lógica de economia ou de equilíbrio orçamental como nós hoje diríamos mas por uma lógica de por uma lógica da graça ou por uma lógica da mercê por uma lógica do dom combinada no caso do rei com uma lógica da ostentação de mostrar a grandeza da sua alma a ideia de ostentação a ideia de reputação estava a faltar a palavra da altura a ideia de reputação reputação é fama a ideia de criar fama da sua magnanimidade era também uma lógica digamos política perfeitamente racional não eram os reis não eram predolários nem nem deixavam de fazer contas nem os seus ministros eram homens de Estado estadística estadistas como os dois o que é o cálculo político e neste caso o cálculo financeiro como parte do cálculo político obtecia uma lógica totalmente diferente bom isto tinha para o próximo livro de Ornaghi isto mostra como os interesses realmente são construções intelectuais culturais de uma época determinada e não valem necessariamente para outras épocas bom agora isto foi uma pequena foi assim uns pequenos à parte a propósito de um livro e um livro traz o outro livro e o outro livro traz o outro livro e não saímos mais daqui com esta pequena de livros bem mas eu vinha da vez anterior de ontem vinha a chamar atenção em vez de estar aqui a descrever eu podia fazer as aulas de outra maneira eu podia estar aqui a descrever como era a construção de 1920 as câmaras quantos disputados tinham e o governo e quantas secretarias de estrada que havia etc creio que seria pouco interessante isso aprende-se num livro vai só o livro e lê-se o que eu digo também se aprende nos livros está claro mas isso aprende-se muito facilmente num artigo da vikipédia está lá tudo não é preciso imaginar está lá tudo e se calhar até com datas que eu não sei de cor e com números que eu não sei de cor portanto é melhor acho que é mais fiável irem lá e eu aqui fazia de conta que mais ou menos uma vez ou outra chamo a atenção para um facto ou outro que seja preciso faço conta que tudo sabem isso tudo acerca dessas constituições e da carta constitucional que é igual à vossa constituição de 24 e chamava a atenção para alguns pontos mais que me parecem mais cruciais ontem tínhamos falado de algumas coisas de nação de indivíduo etc hoje mas creio que não tínhamos falado bem destas coisas que vêm agora a preocupação da aula de ontem foi sobretudo fazer explicar ou indicar uma série de testes que deveriam ser feitos ou que poderão ser feitos para distinguir bem um regime com supervivências corporativas de um regime em que essas supervivências desapareceram e que já é um regime puramente moderno um regime da modernidade um regime estadualista centrado na ideia de contrato social aqui como em todas as situações não há modelos puros há sempre há sempre algumas oscilações e zonas cinzentas mas fazendo certos testes nós podemos dizer bem estamos aqui próximo ainda muito próximos de modelos corporativos daqui para a frente começamos a estar próximos de modelos contratualistas individualistas estadualistas hoje o teste que me interessa o teste que me interessa mais é um teste diferente é um teste que tem a ver com a ideia de liberalismo a ideia de liberalismo do ponto de vista político liberalismo político realmente não é uma ideia muito rica que tenha muito conteúdo liberal será qualquer regime que reconheça que se auto imponha limitações e que portanto reconheça liberdades aos súbditos eu aqui estou a usar de propósito a palavra súbditos desde que haja liberdade aos súbditos ou mais tarde aos cidadãos a tratação de regime liberal não diz muito acerca de o grau de liberdades que tem que haver e sim há regimes mais liberais menos liberais não é um conceito de facto muito rico o que é certo é que é um conceito muito usado no século XIX é uma palavra que aparece muito discutir-se as mais variadas coisas sobre se esta medida é liberal ou aquela medida é liberal e na verdade o núcleo da ideia de liberdades políticas anda ligado à ideia a duas liberdades ou uma liberdade a liberdade pessoal a segurança ou seja há dois corpos não existência de crimes sem leis anteriores não existência de penas sem leis anteriores e depois também há uma outra liberdade que poderíamos dizer adjetiva já não tão substantiva que é a observância na ação do Estado nomeadamente na ação punitiva do Estado do de o processo do processo legalmente juridicamente devido pode que um regime liberal é isto observa-se um regime que observa o de o processo de o law e que realmente respeita liberdades pessoais talvez haja mais uma ou duas a liberdade de expressão do pensamento a liberdade da correspondência a não violação da correspondência e a liberdade e a liberdade de domicílio este núcleo mais ou menos constitui o núcleo do liberalismo político agora por trás disto claro depois há o liberalismo económico já falamos dele é a não intervenção do Estado é a liberdade de empresa liberdade propriedade propriedade como a primeira das liberdades muitas vezes dizia-se que a propriedade na verdade era a única liberdade porque a propriedade englobava as liberdades pessoais porque a propriedade era a liberdade de propriedade era a liberdade de ser dono de si mesmo isto é a liberdade pessoal e de ser dono dos seus bens isto é a liberdade de empresa liberdade de indústria agora um problema que se põe aqui central e que constitui o tema dos testes de hoje é a questão de saber de onde vêm estas liberdades qual a origem destas liberdades e aqui novamente temos distinções importantes a fazer estas liberdades por outras palavras que relação têm com a lei são liberdades que existem antes da lei ou são liberdades que são concedidas pela lei bom a ideia vulgar e comum que nós fazemos do liberalismo é a de um regime que antepõe os direitos ao direito primeiro estão os direitos e depois vem o direito e nós no fundo acreditamos ler isso por exemplo na obra de John Locke e achamos que John Locke é isso que diz que estabelece que há certos direitos que se prendem com a natureza do homem com a natureza de cada homem e que portanto a sociedade perfeita é aquela que deixa um grau maior de liberdade que deixa a cada um um grau maior dessas liberdades originárias mas se ler Locke todo e sem esquecer uns bocadinhos por meio também se nota que Locke ele próprio tem algumas restrições e tem algumas dúvidas sobre se pode manter um regime assim e daí que no fundo proponha que haja um contrato social e que essas liberdades sejam restritas porque diz ele bom isto deixar a cada um a defesa das próprias liberdades se dá à geneira em primeiro lugar cada um pensa que tem mais liberdades que as que tem e portanto é difícil acertar fazer o acertamento das liberdades de cada um em segundo lugar as liberdades de uns chocam-se com as liberdades dos outros e portanto se um homem vive num estado não natural mas num estado político de cidade o problema das liberdades conflitua com um outro problema que é o problema da escassez dos bens necessários para satisfazer os desejos de liberdade de cada um quer dizer uma pessoa aposta a querer é um problema é um perigo pode querer tudo pode querer os outros pode querer a propriedade dos outros pode querer a vida dos outros de modo que bem mas independentemente disto independentemente das pessoas há querer bi querer apropriar-se de bi fazer seu escravo seu marido seu amante seja o que for comê-lo sei lá há um outro problema é que os bens que cada um quer alguns bens são limites são limitados poucos não são o ar o mar essas coisas que os romanos diziam que eram comuns de todos porque hoje sabemos que não é bem assim porque eram inesgotáveis mas nessa altura ainda se consideravam como inesgotáveis a própria terra considerava-se como inesgotável havia muita terra mais terra do que era preciso para toda a gente e por isso fora esses bens outros bens terra apropriável terra arável terra trabalhada terra edificada ou edificável aí já se começavam a pôr questões de insuficiência de insuficiência de bens para satisfazer toda a gente e então aí logo diz bom aqui o problema só é resolvido de uma maneira estabelecendo o estado político estabelecendo o estado político quer dizer fazendo leis que nomeadamente disciplinem os direitos e ponham limites aos direitos de cada um bom mas agora aqui o boneco virou-se ao contrário é que uma vez que fizemos isto os direitos já estão dependentes da lei a lei já vem antes dos direitos os direitos que por natureza existiam antes da lei até cronologicamente primeiro existe o homem individualmente enfim isto metaforicamente não é embora as metáforas sejam periosas como se tem visto ali primeiro existe o homem individualmente e depois é que existe a lei uma vez que a república a polis só existe depois dos homens combinarem juntarem-se mas uma vez juntos a relação inverte-se e realmente é a lei que vai estar antes dos direitos bom e o que observam em todas as constituições portuguesas brasileiras espanholas salvo numa constituição espanhola já tardia de 1869 francesas talvez com exceção da primeira constituição francesa 1791 é que todos os direitos têm raiz na lei e as constituições dizem é concedida a liberdade de expressão de pensamento nos termos da lei a lei protege a propriedade nos termos da lei ou a constituição garante a liberdade de culto com as limitações da lei garante a liberdade de imprensa com as limitações exigidas pela lei e pela moral pública e no caso da constituição de 22 e se não me engano na carta constitucional ainda se diz que aí também na liberdade de imprensa que a intervenção dos bispos para defender além disso também os valores da religião de modo que se formos bem a ver a latitude dada à lei na conformação dos direitos impediria que em rigor classificássemos estes estados de liberais estes estados são estados legais são estados de direito mas não são estados de direitos em contrapartida paradoxalmente o estado de antigo regime é um estado de direitos porque aí sim os direitos mas não são os direitos individuais já volta isto que falei ontem os direitos impõem-se à lei o rei não pode evitar uma lei que seja contra os direitos dos particulares notem os direitos dos particulares não é os direitos individuais é o direito A de B ou de C ou desta comunidade ou desta câmara ou desta universidade e se existir ou desta corporação ou deste território se existir uma lei que violar direitos radicados iura radicata direitos direitos enraizados prescritos também se diz iura prescripta isto é direitos que estão prescritos que estão já embutidos na própria natureza das coisas na tradição que estão metidos na tradição de tal maneira que já se transformaram em natureza que é o processo que a natureza vai crescendo com a tradição se houver direitos desses embutidos metidos na própria tradição enraizados esses direitos são esses direitos são podem ser opostos à lei pelos processos normais na justiça ordinária isto é se há sai uma lei que ofende um direito meu eu ponho uma questão em tribunal para que a lei não se me aplique para desaplicar a lei no meu caso ou até posso recorrer a meios ainda mais drásticos posso embargar a lei isto é uma coisa um bocado complicada agora uma coisa é certa isto parece-me que viola eu tenho opinião que isto viola um direito meu que eu tenho enraizado radicado e portanto enquanto se decide em tribunal esta coisa eu para já embargo a lei e a lei fica paradinha está como os embargos de uma obra não é? também existe um direito brasileiro há uma obra e um vizinho diz ele está a construir insolo que é meu mas aquilo é complicado há ali uma certa questão jurídica para já embarga-se para já parou tudo e agora vai seguir-se uma ação em tribunal para decidir se aquilo é ou não um terreno seu e depois enfim tem razão ou não tem razão mas para já parou tudo embargado ora os embargos existem no direito do antigo regime até meados do século XVIII mas calmas tranquilo embargavam-se leis embargavam-se leis punham-se ações contra contra pedindo a desaplicação da lei e a lei naquele caso poderia não cair mas a lei real naquele caso não se aplicava era desaplicada disto perante os tribunais gerais e comuns estão a ver como realmente isto é um paradoxo para a visão normal de ver as coisas o antigo regime era o estado antigo enfim ele se chama político antigo regime era aquilo que os homens chamam o estado conservador de direitos um res beberum stat portanto aqui a nossa é cumprida não é? exatamente aqui isto quer dizer estado beberum é guardar manter beberung é guarda manutenção salvaguarda e resto é direitos é direitos direitos um estado conservador de direitos ao passo que este este estado do século XIX em que os direitos são sujeitos à lei podem ser ofendidos desde que sejam ofendidos de acordo com a lei desde que essa ofensa não seja contrária à lei é apenas aquilo que se chama a partir dos anos 30 aos anos 40 é um estado direito é um estado direito é um estado direito este estado direito realmente é uma expressão um bocado vazia é um estado que é limitado pelo direito estadual o que realmente é pescadinha de rabo na boca sabem é uma espécie de petição de princípio às vezes pescadinha de rabo na boca não usam isso não sabem o que é pescadinha de rabo na boca não sabem o que é é que em Portugal pescada sabem o que é pescada ao menos ao menos e sabendo o que é pescada sabem o que é pescadinha mais canina não é e sabem o que é rabo na boca é dar-se a voltinha assim engorrar-se a pescada e pôr-se o rabito da pescada não é a cauda dentro dos um sabe seja dos dentes da pescada e depois fritá-la passá-la por é bom é bom exatamente para que é que se faz aquilo não sei é só para só para complicar a maneira de comer não é fica umas argolinhas e tal mas isso de facto é bom isso é uma petição de princípio não é uma petição de princípio é que nós lá em Portugal somos mais rústicos não é assim petição de princípio são coisas muito filosóficas e preferimos pescada de rabo na boca porque é uma coisa que o povo percebe todo não é petição de princípio já é de modo que é uma petição de princípio é um Estado que é limitado pelo direito do Estado e viram vocês que grande limitação olha que grande limitação um Estado limitado pelo direito do Estado mas há alguma limitação aqui há é que enquanto o Estado não mudar o seu direito está limitado por ele mas acabou-se aqui o Estado vejam por exemplo um Estado um Estado o Estado português entre 1933 e 1974 o Estado novo período de Salazar na verdade era um Estado direito porquê? porque os direitos estavam expressos na Constituição mais ou menos aqueles do costume liberdade de imprensa liberdade de imprensa liberdade de empresa garantia da propriedade liberdade de expressão do pensamento só que depois havia um que é o artigo 8º depois havia um parágrafo que dizia todos estes direitos terão que ser exercidos nos limites da lei e neste parágrafo é que vinha o segredo todo a Marosca vinha aqui enfim o cuide da coisa vinha neste parágrafo porque este parágrafo queria dizer diz diz essa lei era um ato do parlamento? não era uma questão votada pelo sítio ah sim claro não podia ser um decreto lei do governo mas também quer dizer o parlamento era feito pelo governo portanto também não havia grande diferença ou era um ato do parlamento mas o parlamento feito através de eleições fraudulentas e tal ou era um decreto lei que portanto era uma lei feita pelo governo porque nesse período como hoje existe em Portugal e como vocês também têm há decretos leis o governo pode fazer leis de modo que a questão era um Estado de Direito como algumas alguns dos Estados autoritários enfim de posteriores etc etc eram Estados de Direito porque na verdade os atos institucionais por exemplo no Brasil eram leis de modo que o Estado realmente comportava-se de acordo com a lei a dele bem não se exige mais ao Estado de Direito a um Estado de Direitos a um Estado Constitucional de Direitos exige-se mais a um Estado de Direito que não se exige mais que se comporte de acordo com a lei de modo que como digo isto problematiza por um lado quais são os efeitos disto problematizar a ideia de Estado Liberal como um Estado de Direitos um Estado em que os Direitos estão antes do Direito e de facto é preciso procurá-los Estados destes na Europa Continental e até certo ponto na Inglaterra lembrem-se que na Inglaterra a lei não tem até até há pouco tempo entendeu-se que a lei não tinha limites materiais um ato de parlamento não tem limites não pode ser declarado não podia ser declarado inconstitucional não tinha quaisquer limites o Estado de Direito e no fundo talvez até a construção de a lei fundamental de Bonn de 1949 isto foi um modelo dominante ou praticamente exclusivo dos Estados Europeus porque é que eu digo até a lei fundamental de Bonn porque a lei fundamental de Bonn tinha lá uma cláusula que no fundo salvaguardava certos aspectos materiais a construção não podia contrariar certos valores materiais que fariam parte da cultura europeia foi uma coisa que os alemães introduziram na sequência da guerra verdadeiramente porque verdadeiramente aqui já é a coisa já mais arriscada verdadeiramente era complicado como se viu depois no julgamento de Nuremberg era complicado dizer que os crimes cometidos que eram crimes que eram crimes cometidos contra a lei que em alguns casos sim em alguns casos sim mas na generalidade bem as SS não eram ilegais não era como a máfia a camorra os campos de concentração enfim eram parcialmente legais mas enfim depois o que o Estado praticava já não o seria mas o que interessava bom mas está bom mas isso é outro problema evidentemente dentro de um Estado de Direito há sempre depois atividades ilegais o Estado de Direito pode proibir a tortura vamos depois há um polícia ou um agente administrativo que pratica a tortura bom está bom é isso aí o Estado de Direito teoricamente tem que castigar esta pessoa essa pessoa do Estado de Direito também remete a ideia da relação do Estado de Direito com a cidadania porque pelas leis nazistas o Reich houve um processo de ter nacionalização dos judeus então primeiro se retira a cidadania para se permitir que cometa qualquer tipo de ato bom mas ainda aí isso é feito por lei exatamente mas ainda aí isso é feito por lei vocês tiveram um processo claro mas vocês tiveram um processo e nós também um processo de desnacionalização de uma grande parte da população até 1868 em Portugal e no Brasil até um pouquinho mais tarde e nos Estados Unidos até um pouquinho mais tarde desnacionalizaram uma série de gente escravos portanto mesmo isso é problemático e como sabes foi aí que bateu o ponto de toda a defesa toda a defesa em Nuremberg etc já no Japão é um bocadinho difícil mas é diferente mas o Eichmann bom esse filme que anda aí o leitor realmente o que é que era preciso era preciso um documentário que vi outro dia na televisão sobre um dos um dos comandantes de Auschwitz o que era preciso era provar que aquele homem ele era o comandante de Auschwitz bem, mas isso era legal era o comandante legal num campo legal era preciso provar que ele tinha tinha estado nas plataformas de desembarco dos judeus húngaros e que tinha participado pessoalmente na escolha dos que iam para a Câmara de Gaza ou não e isso não foi possível provar o homem morreu em 2002 toda a gente sabia que era ele que ele era o diretor do campo mas era preciso provar atos concretos questão que se pôs em Portugal também recentemente com a punição recentemente já lá vão já lá vão 30 e tal anos com a punição dos agentes da polícia política como é que se punem os agentes da polícia política que desempenhavam que eram membros de uma polícia legal e que salvo casos de abuso mas esses pronto o problema depois é a prova bateu ou não bateu o polícia diz que não bateu foi o interrogado que andou a bater com a cabeça nas paredes que se atirou pela janela abaixo e que engoliu os óculos pronto aquelas coisas típicas não é? mas a parte desses problemas de prova eram membros de uma polícia legal tinha atribuições legais como é que se condena coletivamente como é que se transforma o pertencer àquela polícia num crime dentro do paradigma do Estado de Direito é muito complicado e a prova é que em Portugal acabaram por salvo casos muito excepcionais em que se consegue provar a participação concreta de agentes em assassinos ou torturas ou assim mas foram casos absolutamente raríssimos se é que houve algo até já nem tenha bem se fez ou houve algo todos saíram em liberdade porque na verdade foi impossível criar dogmaticamente um crime a partir de uma atividade que na altura era legal porque no fundo isso traduzir-se num princípio que vai contra o Estado de Direito que é o princípio da aplicação retroativa da lei penal bem que vale a verdade é um princípio que não vem nas tábuas que Deus deu a Moisés é um princípio dogmático que nós achamos que garante a liberdade mas há casos em que pode não garantir a liberdade em que pode permitir a ofensa da liberdade agora naturalmente dizer isto a um penalista come-nos vivos não é verdade e põe-nos na fogueira mas a verdade é que a irretroatividade da lei penal ou mais em geral a não retroatividade da lei não são princípios que sejam escritos no céu embora sejam princípios digamos de uma hierarquia tão elevada considerados normalmente uma hierarquia tão elevada que enfim pensa-se muitas vezes antes de se ousar caminhar para controverter a sua validade em nome da segurança parece que clama contra a justiça que alguém seja condenado quando não havia uma lei que punisse isso mas há casos a história tem-nos mostrado a história recente inclusivamente claramente há atos que não estão punidos na lei mas qualquer pessoa digamos assim bem formada com uma consciência que já não digo ética ética no sentido humilde uma consciência dos costumes daquilo que é costume fazer não faria não faria não mandaria uma pessoa para uma câmara de gás por causa da sua raça não torturaria um prisioneiro digamos uma pessoa não porque houvesse uma lei mas agora isto que eu estou a dizer é corresponde a admitir princípios super legais não é verdade princípios que estão acima do direito positivo e há quem tenha medo de dar este passo porquê? porque se nós vamos admitir princípios super positivos temos sempre nasce-nos sempre um problema quem define? quem define os princípios super positivos? podemos dizer os sentimentos gerais de justiça e da uma maneira foi a que se utilizou em Nuremberg em nesses consciência da humanidade aquisições da civilização mas quer dizer aquisições da civilização princípios da humanidade apesar de tudo são expressões bastante equívocas e vagas por já não há humanidade há muitas humanidades com muitas culturas etc etc como é que vamos dizer qual é a humanidade que conta para definir estes princípios da humanidade quer dizer não estou a querer criar-lhes muitos problemas na cabeça e sobretudo no coração mas que estas coisas são mais difíceis que muitas vezes algumas pessoas bem intencionadas acham aí são aí são basta pensar sem querer agora entrar neste caminho basta pensar que nas declarações de direitos quer na originária de 1889 quer mais tarde na 48 só lá estão direitos que nasceram na cultura ocidental os chineses não conseguiram lá pôr um os japoneses não conseguiram lá pôr um os busquímanos não conseguiram lá pôr um não é? os sei lá os berberos não conseguiram lá pôr um os árabes não conseguiram lá pôr um por acaso nasceram todos na Europa por acaso nasceram todos na Europa isso faz logo desconfiar talvez os europeus tenham uma especial sensibilidade para estas coisas os tais olhos azuis não é? talvez quem sabe mas eu que confesso eu apesar de ser europeu desconfio um bocadinho dessa minha presciência e portanto isso coloca aqui realmente alguns problemas muito complicados de teoria direita e que nós agora não vamos aqui bom se realmente a lei está por cima do direito isso quer dizer que ao Estado vai competir uma grande tarefa de organização o Estado vai organizar polis vai organizar a cidade o Estado vai competir uma grande tarefa de organização e realmente contra aquilo que nós esperaríamos em função da classificação que costumamos dar a esta época de o período liberal e quando pensamos em liberal lei já estamos às vezes a pensar mesmo no liberalismo económico já estamos a pensar no laissez-faire nos fisiocratas em Adam Smith e toda essa gente então achamos um bocado estranho que o Estado vá tão alegremente administrar e que tanta gente tão alegremente aceita que o Estado administre e realmente se lerem as atas das cortes constituintes portuguesas no ano 20 e 1922 não há ninguém a queixar-se de que o Estado administre pouco o que querem é que o Estado administre mais o que se pede é que o Estado faça coisas bom desde logo que destrua algumas instituições do antigo regime que destrua que acaba com os direitos banais que acaba com os direitos de foral que acaba com os privilégios senoriais que acaba com a desigualdade dos cidadãos que estabelece as escolas que cuida o Estado das prisões cuida o Estado das estradas que regula a economia que estabeleça pautas aduaneiras que protejam a indústria nacional que apoia a criação de fábricas que dê mercês aos cidadãos beneméritos que se distinguam nas artes da ciência e não sei o quê que dê pensões às viúvas dos soldados que combateram a causa liberal que estabeleça pensões também para eles enquanto não se tiverem morrido é para a viúva mas enquanto não não tiverem morrido que estabeleça pensões isto é o que se espera do Estado é uma verdadeira reformatação da sociedade civil no mais profundo das coisas que como sabem em França vai até ao ponto de tocar em sistemas absolutamente básicos da vida em comum como por exemplo os pesos e medidas não mais aquela quantidade de medidas de volume de comprimento ou de capacidade e de comprimento mas medidas padronizadas o método o metro padrão que é uma medida objetiva racional corresponde a um 40 mil avos do raio terrestre não é? e então fazem uma medida que está em Paris no Museu de Longitude o metro padrão e tal o Estado vai organizar mesmo isso as medidas de capacidade de extensão o Estado vai reorganizar o território como? não é nem também racional pondo os departamentos em França todos mais ou menos do mesmo tamanho vai reorganizar a rede viária para quê? para pôr colocar no terreno marcar o terreno em função de um novo ideal de Estado centralizado em que tudo deve estar dependente de uma cabeça mais ou menos à mesma distância se puder ser então se olharem para a rede de estradas francesas ou agora do TGV também tudo vai ter a Paris é uma grande estrela de onde saem realmente estradas para toda a França claro que Paris não está no meio da França realmente aí há assimetrias as cidades do norte estão mais perto que as cidades do sul e é isso que faz e é isso que faz tempos antes mas mas na altura reafirmada é isso que faz Madrid ir como capital para o centro da Espanha e que já no século XX fará Brasília ser criada ex nihil partido nada no centro mais ou menos no centro geográfico de um grande território cuja capital estava claramente descentrada estava numa das numa das pontas ao Estado pede-se muita coisa que faça que faça muita coisa não estamos ainda sequer não estamos no Estado no welfare state não estamos no Estado intervencionista nem estamos no Estado que surge na Europa depois da Primeira Guerra enfim depois de 1914 depois da Primeira Guerra Mundial em que aí o Estado tem mesmo que fazer coisas se não perdem a guerra tem que fazer tem que fazer indústrias de armamento e auxiliar indústrias de armamento e tem que fazer recrutamento e hospitais de campanha formar enfermeiras e corpos bombeiros e mais não sei o que bom não estamos ainda sequer aí muito menos no welfare state que vem depois dos anos 29, 30 da crise de 29 estamos num Estado liberal dito liberal mas se forem ler os diários das cortes não não encontram ninguém a pedir ao Estado que não faça nada vão encontrar muita gente a pedir ao Estado que faça muitas coisas aquela tal história que eu já aqui contei dos conselheiros da Rainha Dona Luísa do Guzmão a dizer se fosse mas Estado quer governar a contente dos seus súbditos o melhor é não obrar isto é não fazer nada isso agora claro isso era típico de um resto se tiver um Estado num Estado mantedor de direitos então para manter o melhor é não fazer nada manter tudo como está mas agora oferece pedir ao Estado que faça claro que faça mantendo o direito de acordo com a lei que faça legalmente que pratique legalmente a sua atividade mas dizendo-se também que a lei não pode ser tão apertada que tonha uma liberdade que é natural ao Estado que é a liberdade de organizar reparem o mesmo Estado que dizia que as liberdades dos particulares não se podiam opor à lei não valiam contra a lei é o mesmo Estado que diz atenção não tolham o Estado com leis é o mesmo Estado que diz que a liberdade do Estado é se sim não deve ser atolhida pelas leis ou seja se o Estado de direito é um Estado liberal é um Estado liberal a favor do Estado e não contra o Estado encontram várias informações nesse sentido quando a certa altura as Cortes em 1820 administração fala-se a administração e quer-se criar uma comissão permanente das Cortes as Cortes só reúnem em três meses quer-se criar uma comissão permanente das Cortes para vigiar o Estado e há logo uma série de deputados alguns dos mais radicais que dizem mas que ideia é essa então isso é condenar o Estado à inação a não fazer nada não senhor o Estado deve ter a liberdade de ação porque a função do Estado é fazer coisas não vamos agora cercar o Estado de uma muralha de leis que o impeçam de realizar aquilo que naturalmente tem que realizar isto é onde não se reconhece a liberdade natural dos indivíduos realizarem reconhece-se o Estado essa mesma liberdade natural de realizar coisas ou seja estamos perante um Estado o meu relógio ainda não fez barulho e estou a estranhar um bocado porque já deve ser ah faltam cinco minutos dizia eu que o Estado tem essa obrigação de realizar coisas e claro como é que se constrói esta ideia esta ideia já vinha de trás vinha já do Estado iluminista do disputismo iluminado os tais que reconstroem Lisboa segundo um plano determinado não deixam não deixam cada um reconstruir a sua casa pelo contrário o Estado vai lá dizer como é que se reconstrói Lisboa como é que aconteceram as ruas essas coisas todas não vai agora cada um construir a sua barraquinha como entender não as casas têm que ser assim têm que ter três andares e cada andar tem que ter quatro janelas e a porta tem que ser desta maneira daquela e tem que ter a mesma acércia isto é a mesma mesma altura e tudo isto tem que estar determinado curiosamente já aqui lhes disse o próprio Adam Smith ao referir-se a Paris diz pois é realmente Paris reconhece-se e distingue-se de Londres porque Paris é uma cidade regulada isto é um liberal é o pai do liberalismo que está a dizer já vinham coisas lá atrás depois vem a Revolução Francesa e a Revolução Francesa está possuída desde dentro por um uma paixão de racionalização quer fazer uma sociedade nova uma sociedade racional e fazer é fazer fazer é destruir umas coisas e pôr em pé outras e depois há ali uns anos de há ali uns anos de grande intervenção também que são os anos do terror Robespierre e Robespierre quer fazer e esse quer fazer coisas ainda mais complicadas é que quer ordenar o Estado e ordenar a alma das pessoas quer fazer dos cidadãos cidadãos virtuosos claro que há uns só conseguiam fazer isso cortando-lhes o pescoço mas enfim em alguns casos talvez não fosse preciso bom e depois vem Napoleão e com Napoleão é novamente a paixão da construção a paixão da construção do Estado e realmente a França foi sempre isso a França foi sempre isso foi sempre um Estado empreendedor e foi o modelo de todos os Estados Europeus a Inglaterra em menor medida mas há estudos recentes enfim há uns anos sobre o crescimento do pessoal administrativo em Inglaterra sobretudo na época vitoriana a Rainha Vitória como sabem viveu quase mais tempo que esta a tua Rainha não é? vou convencer que acaba para não morrer acaba para ainda suceder a Camila porque entretanto o Carlos esse vai morrer está na cara modo que a Rainha Vitória tem um reinado muito extenso e começa a reinar ali por volta dos anos 40 e tal e nessa altura no período editoriano que é um período também do advento da ciência dos primeiros caminhos de ferro da invenção do telégrafo elétrico da invenção do correio etc há um crescimento do pessoal administrativo sobretudo do pessoal técnico administrativo engenheiros etc etc a Inglaterra no Reino Unido absolutamente extraordinário isto é a Inglaterra estava a fazer coisas estava a fazer canais estava a fazer linhas férreas claro normalmente com parcerias com privados mas algumas coisas eram algumas coisas eram públicas estava a constituir redes de correio marítimo e correio terrestre e depois correio marítimo a Royal Mail os paquetes da Royal Mail muitas vezes no fundo eram ou sociedades em que a coroa participava ou sociedades com previdejos com previdejos dados pela coroa portanto é um estado de intervenção e isso também apenas não não a França no continente com a espação que tem por todos os estados eu não falei aqui na Alemanha mas a Alemanha é outro exemplo de um estado intervencionista que ajuda a constituir toda a infraestrutura económica que está na base do desenvolvimento industrial e depois económico alemão do resto do século e depois dos princípios do século XX isso é tudo feito pelo Estado ou feito corporativamente pelo Estado com parcerias entre Estado e Empresa e Empresas o Imperador os Imperadores Alemães rodeiam-se de cientistas técnicos etc etc para que o Estado possa levar a cabo uma tarefa de construção da sociedade portanto muitíssimo longe dos modelos liberais bom então mais um bocadinho mais um bocadinho estamos aqui depois tenho que voltar aqui dizer uma coisinha atrás mas depois volto estamos aqui administração claro que fazer tudo isto que é preciso fazer exige um certo tipo de administração de organização administrativa que é muito diferente da administração do antigo regime e aqui mais uns testes que podemos fazer a administração do antigo regime não era dominada pelo princípio do mérito ou melhor na verdade era dominada pelo princípio do mérito entendido o mérito de uma certa maneira se lerem as ordenações filipinas que foram que estiveram em vigor no Brasil até muito tarde veem que para os quase todos os cargos realmente se exigem qualidades cargos de juiz cargos de escarivão exigem qualidades mas que qualidades são essas qualidades morais limpeza de mãos o que é isso limpeza de mãos limpeza de mãos é a expressão que é utilizada não só nas ordenações mas também nas sindicâncias ou devassas que se faziam aos funcionários então o corredor aqui provavelmente o ouvidor senhorial chegava a uma câmara em Portugal três em três anos o corredor corria todas as câmaras da sua comarca e punha um edital para que quem se quisesse queixar dos oficiais da câmara oficiais do conselho que viesse ter com ele fazer as queixas e ele próprio punha certas perguntas afixava certas perguntas ou certas questões que eram questões consideradas cruciais se os funcionários eram limpos de mãos não trata nada de higiene não é? trata-se de saber se deixavam untar as mãos untar as mãos se havia bandos na terra bandos não eram bandos de pássaros eram grupos organizados famílias uma família contra a outra como os célebos bandos da Bahia que duas famílias os camargos e os não sei quais eram os outros se guerrearam durante muito tempo até que já nos séculos o governador disse bem pronto metade dos cargos são para uns metade dos cargos são para outra a família a ver se eles se aquietam e governam isto a jeito depois coisas mais práticas se as pontes estavam concertadas se as muralhas dos castelos estavam concertadas se as estradas estavam de bom estado depois mais tarde já na época Pombalina a administração ativa se plantavam amoreiras sabem o que são amoreiras? amoreiras 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 que servem para o bicho da seda são as as folhas das amoreiras eram o alimento do bicho da seda e portanto quando o Marquês Pombal quer implantar uma indústria de seda em Portugal manda plantar em todos os conselhos amoreiras para dar de comer aos bichos da seda depois ali em alguns sítios aquilo pegou e na verdade cria-se uma indústria de seda se se plantava maconha e esta e esta a gente a pensar que eles quedam todos uns santinhos linho em português cannabis chamava-se dizia-se a palavra português era linho cânhamo e o linho cânhamo foi utilizado até os anos 20 como a principal fibra para cordas cordas de navios velas de navios etc depois nos anos 20 descobre-se uma fibra sintética da Dupont e a Nemours aquela grande companhia norte-americana e há uma grande campanha contra o linho cânhamo dizendo que o cannabis fazia mal que era uma droga que era um estupaciente porque na verdade a Dupont e a Nemours queria aumentar a sua cota de mercado o que conseguiu em todo caso na segunda guerra mundial o linho o cannabis ainda é volta a ser autorizado para se para se fazer cordas para os navios e aquelas aquelas redes que se penduravam dos navios quando quando as tropas chegavam à Normandia por exemplo tinha uma rede de soldados que desciam por aquilo tudo desciam por a maconha abaixo não é verdade? não tem nessa problema quando queimavam as cordas e eles próprios já arruiam um bocadinho eles iam eles iam a descer por isso é que desembarcavam ali naquelas praias da Omaha Beach naquelas praias morreram quase todos e chegavam cá abaixo já nem sabiam bem onde estavam de modo que várias coisas que os corredores perguntavam e perguntavam justamente das qualidades morais dos oficiais portanto a administração era concebida realmente aqui é um conceito que é central que é o conceito de bondade bonitas um homem bom homens bons os homens bons do conceito quem são os homens bons? os bons arrões que pode-se lhes fazer tudo e que não que não reagem e tal molangas e tal não a bondade é a qualidade daquele que é capaz de entender a ordem do mundo de apreender o equilíbrio das coisas o equilíbrio natural das coisas que tem a qualidade da honestidade da honor honra ou honestidade honestidade palavra virtude quer dizer viver de acordo com a ordem das coisas portanto bom e honesto o tipo honesto é o que cumpre a ordem das coisas só fica com as coisas dele e não com as coisas dos outros dá aos outros o que é dos outros e fica com aquilo que é dele dá a cada um o que é seu ius sum cuicue tribure é a expressão latina conhece mas posso escrever atribuir a cada qual o seu direito atribuir a cada qual o seu direito primeira qualidade a bondade isto é uma qualidade pessoal agora e porquê que é uma qualidade pessoal porque finalmente cada ato de administração é um ato de julgamento cada administradora o que tem que fazer é no seu na sua esfera de jurisdição pôr as coisas em ordem dar a cada um o que é seu e para isso é preciso que tenha consciência de qual é o seu de cada um que não se engane nisso ponha as coisas no seu lugar e por isso é que governar é fazer justiça aquilo justiça por sua vez é dar a cada um o que é seu governar é fazer justiça de modo que cada oficial na verdade é um juiz e por isso não tem que se admirar pelo facto de por exemplo nas câmaras municipais o primeiro vereador ser ao mesmo tempo ou os dois primeiros vereadores ser ao mesmo tempo os juízes reunindo tarefas que nós hoje dizemos reuniam a justiça com a administração não reuniam a justiça com a justiça faziam justiça de uma maneira ou de outra a diferença era esta é que nos casos a justiça era contenciosa porque havia uma contenda entre duas pessoas que pretendiam uma certa repartição do seu de cada um mas às vezes não era contenciosa às vezes era puramente graciosa isto é o funcionário gratuitamente sem ser obrigado a dar gratuitamente distribuído gratuitamente mas de acordo com uma ordem das coisas que estava por trás atribuía dispunha as coisas ordenadamente acumulavam justiça contenciosa com aquilo que nós hoje poderíamos chamar justiça voluntária ou justiça graciosa num caso havia um litígio no outro caso não havia litígio mas basicamente a atividade era a mesma a questão de haver um litígio não haver um litígio era uma circunstância puramente artificial puramente exógena não era central à coisa bom e já veem que oficiais destes como estão a desempenhar ao administrar atos de justiça têm que ter autonomia porque na verdade o ato de administração é um ato de escolha livre é um ato de escolha um ato de escolha moral se quiserem é um ato de escolha de acordo com uma ordem natural das coisas com uma ordem tradicional das coisas mas é um ato de escolha como o de um juiz e portanto isto exigia liberdade na decisão e quem diz liberdade na decisão quer dizer diz não submissão a uma escala a uma tabela a uma escala hierárquica não receber ordens de ninguém porque só assim é que se pode julgar livremente se houver uma ordem se é cumprir uma ordem de cima já não se está a julgar livremente em contrapartida a nova administração não se não se caracteriza assim porque na verdade o oficial que agora já não se chama oficiais ou melhor a palavra ainda se mantém durante algum tempo mas vai perdendo para outras oficial implica a ideia de função de desempenho de uma função neste caso a função de julgar agora dizem-se empregados públicos agora deixam reparem como como a ideia que está por trás é outra agora é um emprego agora já não é uma função autónoma a função a realização de uma de uma atividade com um fim neste fim e este fim sendo a tal manutenção da ordem agora é um emprego são os empregados públicos e é evidente que estes empregados públicos ou são a palavra não se usa muito no século XIX são comissários são alguém a quem o superior hierárquico entregou uma tarefa para ele cometer essa tarefa para ele realizar essa tarefa uma linguagem que também se usa como sabem no direito comercial na organização comercial os comissários de um comerciante o comerciante tem a sua a sua loja o seu estabelecimento numa cidade depois vão comissários vender as coisas pelas aldeias e pelas vilas da província claro que eles vão desempenhar não uma função própria eles vão como delegados como emissários daquele que está no centro e que dá as ordens de modo que agora é isto justamente a administração é uma atividade que tem um centro que dá ordens e que depois tem empregados ou comissários que realizam essas ordens é evidente que nestes casos as qualidades destes comissários já não hão de ser a tal bondade ou capacidade de avaliação na verdade eles não têm muito que avaliar eles têm que cumprir as ordens que levaram há sempre entre uma ordem geral depois um caso particular há sempre ali um bocadinho de descrição isto é um bocadinho de liberdade um bocadinho de capacidade de avaliação própria mas no fundo ela é mínima que ele tem é que vender aquilo a mercadoria ao preço que foi determinado pelo patrão tudo quanto seja desviar-se disso é realizar mal a sua missão de modo que agora aqui a palavra principal não é a autonomia mas é a hierarquia não é bondade mas é fidelidade fidelidade às ordens e sobretudo talvez melhor ainda obediência obediência modo que esta administração é construída de uma forma sob a forma de uma pirâmide hierárquica regida pelo princípio da obediência e sem que cada elo dessa pirâmide hierárquica goze de nenhuma esfera autónoma de jurisdição de dizer o direito de dizer a justiça de avaliar tudo isso pertence ao mundo passado e por isso os componentes desta desta nova administração é por um lado a unidade a administração é una é una porque tem uma cabeça só vai ter uma cabeça só não pode haver mais que uma cabeça na administração depois à medida que que o século XIX vai avançando vão-se criando fatores de unificação para além deste por exemplo a mesma estrutura administrativa em todos os ministérios o Estado é um de modo que cada ministério deve estar organizado apesar de tratarem de coisas diferentes da mesma maneira claro que alguns haverão de fugir sempre a isso por exemplo os ministérios da guerra vão ter funcionários de outro tipo aí eventualmente a hierarquia até é mais estrita mas os funcionários não são os mesmos a estrutura funcional os outros ministérios não têm generais quer dizer os ministérios da guerra herdam uma estrutura que já vem de trás generais coronéis capitães etc soldados cabos de esquadra sergentos os outros ministérios têm diretores gerais chefes de repartição e na verdade há uma tendência que em Portugal se verifica a partir dos anos 60 embora já haja alguns exemplos anteriores para se fazerem para se fazer uma organização administrativa semelhante em todos os ministérios cada ministério vive em direto em direto em direto em direções gerais direcções gerais em direções de serviço em repartições repartições de secções e dentro de cada secção há o mesmo tipo de funcionários primeiros oficiais segundos oficiais terceiros oficiais amanuenses escreventes ou escrevães etc há uma tipologia claro alguns ministérios fogem a isso a guerra é um deles na guerra não há grandes escreventes o que é que o escrevão ia fazer para a batalha se vai empatar não é? não terá que haver algum para contar a história mas a verdade é que também as batalhas na altura eram difíceis já agora um pequeno intervalo tenho uma amiga minha que fez uma tese em França sobre sobre os as gravuras de batalhas e bem e deu-se conta que aquelas gravuras de batalhas são todas falsas porque quem leu o Guerra e Paz não lembra-se disso que as batalhas que são descritas na Guerra e Paz ou no standal no vermelho e negro realmente na batalha ninguém sabia o que estava a acontecer porque o barulho era tanto a poeira era tanta a poeira dos cavalos o fumo da artilharia e tal que a senhora nem sabia quem é que estava a ganhar normalmente quem perdia eram os mais nervosos os que se iam embora mais depressa e dizia já estamos derrotados e tal lembram-se de lembram-se não sei se leram o vermelho e negro do standal que às a altura o herói vai ver vai atrás do Napoleão e vai e chega no finzinho no finzinho no finzinho da batalha da Otterlu ou da Osterlitz agora já não me recordo qual era ela e não percebeu nada chegou lá mas viam os franceses a irem para um lado depois outros franceses a irem para o outro e tal realmente saiu de lá sem ter percebido quem é que tinha ganho e nas batalhas que apareciam no Guerra e Paz também normalmente ninguém sabe bem o que é que se está a passar e quem é que se está a ganhar e está bom esses tais fazem depois as gravuras reinventam aquela brincadeira toda mais ou menos depois já da batalha terminada lá põem uns numas montanhas mais altas a dar fogo sobre os outros que são os venheiros que nessa altura já se sabia que perderam mas só nessa altura é que souberam que perderam antes não souberam isso portanto isto era para dizer-nos no Ministério da Guerra não tinha que haver talvez tantos escreventes nos Ministérios de Fomento havia mais engenheiros topógrafos etc no Ministério da Justiça naturalmente juízes escrevães notários etc bom havia uma certa diferença mas havia nas repartições centrais de cada Ministério que dirigia o Ministério todo normalmente a estrutura era muito semelhante isto também era uma forma de realizar a unidade de administração a unidade de vencimento entre os Ministérios também foi uma não é sempre conseguida mas foi um objetivo por seguido para realizar essa mesma unidade do Estado depois hierarquia já vimos mas a hierarquia mas a hierarquia implica algumas coisas que foi difícil de implantar por um lado a hierarquia implica a tal destruição das esferas de atuação autónoma de cada funcionário e isso implica que cada funcionário que agora não tem autonomia deva ser garantido pelo seu superior o superior deve garantir o inferior hierárquico a chamada garantia administrativa ou seja instaura-se à medida que vai que vai avançando a ideia de hierarquia instaura-se esta outra ideia com consequências jurídicas que para pôr em tribunal um funcionário inferior é preciso pedir licença ao funcionário superior ao chefe dele porquê? porque na verdade o funcionário inferior não é nada é um mero executor de ordens que vem de cima de modo que quem vem de cima tem que dar origem tem que dar tem que dar licença para desproteger o seu a pessoa em quem ele manda porque em princípio ele está protegido e está protegido pela obediência de vida também o caminho da garantia administrativa é um caminho difícil e lento dizendo de outra maneira a supervivência o prolongamento da ideia de uma responsabilidade pessoal do funcionário como no tempo do antigo regime em que cada um era pessoalmente responsável quase que moralmente responsável pelo modo como decidia na esfera das suas competências esta ideia prolonga-se até muito tarde e até os anos meados do século XIX encontram-se ainda a regra é a responsabilidade pessoal do funcionário até mais do que isto uma responsabilidade pessoalíssima porque dizia bem o funcionário tem obrigação de proceder com bondade isto é com honestidade de modo que e só nessa medida é que ele é funcionário é que é oficial só nessa medida que ele está a cumprir um ofício e uma função se ele se afasta dessa regra de direito ele deixa de ser o funcionário é um funcionário que se afasta das suas funções e comete um ato injusto ou ilícito na verdade por natureza das coisas deixa de ser funcionário porque ele não está lá para fazer aquilo ele está lá para fazer algo de acordo com a natureza das coisas com a moralidade com a decência etc etc com a lei se pratica um ato ilegal deixou de ser funcionário e então ele vai ser pode ser responsabilizado como particular isto é ao mesmo tempo é uma consequência enfim desta ideia de que o funcionário está lá para cumprir uma função e quando sai da função deixou de ser funcionário mas é ao mesmo tempo um eco de um princípio muito antigo no direito europeu lá medieval de que o rei é sempre bom e os seus ministros é que são maus portanto quando há uma prevaricação o que se deve é informar o rei que não sabia que foi enganado o rei mantém-se sempre como uma uma instância de recurso impoluta sagrada inviolável e o erro é sempre do funcionário de alguma maneira isto é uma continuação disso embora agora explicado num contexto diferente mas continua a ser um reflexo disso o funcionário está lá como funcionário do rei na medida em que tal como o rei cumpre regras deontológicas se afasta das regras deontológicas ele deixa de ser funcionário enquanto isto permanecer assim há dificuldades em construir a imagem de uma administração na verdade não há uma administração a administração está atomizada dividida cortadinha numa série de pessoas que além disso quando se portam mal saem da administração automaticamente portam-se mal e não é que ninguém os expulse pelo próprio facto de se portarem mal saíram da administração isto impede a construção de uma imagem global da administração o que por sua vez impede que a administração globalmente enquanto um todo seja responsabilizada por isso é que já é do século XX a ideia de responsabilidade criminal e civil primeiro civil e depois criminal da própria administração é chamada responsabilidade extra-contratual naturalmente contratual sim a administração contrata é um ato legal e portanto está obrigada como um particular e isso vai para os tribunais comuns agora a ideia de responsabilidade extra-contratual por ilícitos da administração como sabem é muito tardia e ainda não está completa porque ainda hoje a administração não pode ser responsabilizada por exemplo por atos políticos e por uma série de atos que causam prejuízos às partes mas na verdade a administração claro qual é a ideia que joga aqui por trás a administração é a portadora do interesse público o particular é o portador de interesses privados o interesse público é superior ao interesse privado de modo que um ato em que o interesse particular seja ferido pelo interesse público na verdade não é um ato ilícito pelo contrário é um ato lícito é um ato que realiza plenamente o equilíbrio que tem que haver que é um equilíbrio desequilibrado entre interesse público e interesse particular a menos que realmente o interesse particular consista num direito protegido por lei no século XIX a ideia de que os cidadãos têm interesses protegidos por lei equivale a dizer que eles têm direitos então em obediência ao princípio do Estado de Direito um direito protegido por lei não pode ser violado e se a administração viola um direito de um particular então pode ser responsabilizada entramos na terceira questão mas pode ser responsabilizada como? bom no antigo regime a solução é relativamente clara perante os tribunais para isso é que lá são os tribunais quando há conflitos de direitos quem julga qual é o direito que deve prevalecer é a jurisdição comum são os tribunais ordinários mas claro isto era muito perigoso para a administração por um lado a administração podia estar sempre a ser perturbada nessa sua tarefa urgentíssima de fazer coisas por pretensos direitos particulares que podiam estar sempre aí a chatear agora é preciso fazer uma estrada ah mas este terreno é preciso construir uma ponta ou secar um rio ah mas eu perco águas para regar as minhas terras etc etc é preciso derrubar casas para fazer uma estrada ah mas um direito de propriedade claro que naturalmente que a propriedade tinha limites e um dos limites é que não podia ser ofendido o direito de propriedade sem indemnização mas às vezes o problema não era bem esse o problema era destrua a tua casa ou a tua casa isto é uma escolha minha eu resolvo destruir esta casa porque entendo por aqui a estrada passa melhor mas ele pode estar de acordo e dizer então mas porquê não destruires a casa dela destrais a casa dela bom e claro se aqui se autoriza o recurso para os tribunais comuns isto por um lado paralisa a administração e por outro lado pior do que isso ou tão mal como isso autoriza os juízes a entrarem no domínio da administração o poder judiciário começa a poder meter-se no poder executivo e se um particular assusta muita gente um juiz assusta muito mais de modo que aí havia um princípio de separação de poderes de modo que este período em que os tribunais comuns foram os competentes para conhecer dos diferentes entre a administração e os particulares é um período que dura relativamente pouco porque a administração ativa não pode tolerar isto em Portugal dura de facto até os anos 30 depois cria a administração cria tribunais dela própria quando há um alguém sendo prejudicado recorre para a própria administração ou seja a administração retém a jurisdição administrativa bom claro se a pessoa se sente prejudicada num direito bom aí pode manter-se ainda a jurisdição ordinária mas sendo prejudicada num interesse num mero interesse recorre graciosamente à administração na verdade o que faz nem é bem um recurso é pé da graça o favor da administração rever o ato praticado ou o próprio funcionário ou o seu superior o recurso gracioso ou o recurso hierárquico ainda hoje existe bom mas isto também era forte demais isto também coloca a administração com a faca e o queijo na mão e por isso é que a partir de 1835 30 e 45 primeiro ao nível dos conselhos depois ao nível do governo se criam tribunais administrativos em Portugal cria-se em 1845 bem em 1832 criam-se tribunais administrativos para julgarem atos de administração local bem mas ainda a administração a julgar-se a si própria e em 1845 cria-se uma secção administrativa do conselho de estado que corresponde e de facto vai-se chamar assim 20 anos mais tarde corresponde ao supremo tribunal administrativo mas ainda é um tribunal de administração porque é que eu digo que é um tribunal de administração porque os juízes são nomeados para a administração e mais do que isso as decisões do supremo tribunal administrativo têm que ser ratificadas pelo governo e isto mantém-se até 1920 e tal são tribunais puramente administrativos só mais tarde só mais tarde é que acaba esta acaba esta deteciada ratificação pelo governo mas não acaba a nomeação dos juízes pelo executivo que se mantém praticamente em Portugal mantém-se praticamente até 1974 até a revolução de 25 de abril em que os tribunais administrativos fazem começam a ter tal como os outros uma carreira de magistrados de carreira escolhidos por um conselho escolhidos eles próprios por um conselho próprio portanto com independência em relação ao executivo mas estão a ver que são evoluções muitíssimo recentes toda a base da atividade do Estado de Direito no século XIX e boa parte do século XX é gerida por estes princípios da hierarquia com garantia com garantia administrativa dos funcionários o que quer dizer isto há contas feitas para Portugal há contas feitas e enfim o número de funcionários que precisavam de para ser para ser postos para ser acionados precisavam de autorização do superior é uma imensa maioria e nomeadamente são aqueles que estão mais próximos das pessoas é o polícia é o é o oficial pequeno oficial da Câmara é o pequeno oficial de finanças isto é são aqueles que fazem mal enfim que podem fazer mal que são perigosos para os para os para os para os para os funcionários de proximidade porque é claro um ministro nunca o vejo ele a mim nunca me faz mal quer dizer quem faz mal é o seu o seu delegado que está próximo de mim que me chateia em questão de impostos que me chateia em questão de de polícia que me multa etc etc e esses gozam de gozam de grandear administrativo e isto praticamente é uma coisa que vem enfim até ao Estado Constitucional Direito com algumas organizações e para terminar uma vez que está na hora uma coisa que outro dia que na verdade outro dia não disse e se calhar hoje ainda não vou bem dizer porque queria ainda que eu voltar a isto Estado Direito disse bem isto é uma espécie de de petição de princípio o Estado Direito na verdade é um Estado que obedece ao seu próprio Direito mas na teoria da época o Estado Direito é visto como uma modalidade intermédia entre duas coisas más uma coisa má é o absolutismo porque aí o Estado não tem que obedecer ao Direito e outra coisa má é um Estado tão submetido ao Direito que realmente não pode funcionar é nomeadamente o Governo da Assembleia o Governo das Maiorias o Estado Direito não está submetido a Maiorias está submetido ao Direito vai dir-me bem mas o Direito dos Estados nestes Estados que têm Parlamentos e tal o Direito é um Direito das Maiorias assim assim porque quando se fala Direito eu tinha ali uns textos para ler quando se fala de Direito eles estão a pensar no Direito filtrado por os juristas que realmente são os racionalizadores do Direito espontâneo que é expresso numa Câmara a Câmara vota num momento vota uma lei depois no outro momento revoga e depois vota mas os juristas não estão lá para isso os juristas estão lá para dar continuidade e estabilidade porque são depositários de uma prudência de uma arte de fazer de um conhecimento das coisas os romanos diziam das coisas divinas e humanas bem e nesta altura ainda se talvez pudesse ser isso são conhecimentos de um saber sobre a natureza da sociedade ou dizem que são detentores de um saber sobre a sociedade e os homens e aspectos morais e o espírito do povo e o género da nação e os mandatos da lei de Deus e o que vem na Bíblia e os bons costumes e a moral etc etc que lhes permite filtrar e racionalizar os direitos das maiorias de modo que um Estado o resto de Estado o Estado de Direito na verdade é um Estado que nem cai para o absolutismo do arbítrio do Rei nem cai para o absolutismo do arbítrio do povo inicia um Estado que constitui uma virtude média aquela ideia antiga aristotélica uma virtude média entre dois regimes opostos absolutismo do Rei e absolutismo das maiarias meus caros para um dia de calor